Na noite de quinta-feira, 19 de novembro, em um momento alusivo aos seus 80 anos, a ASIOC sediou a reunião plenária da FASISC. O evento teve a participação de representantes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da ASIOC, bem como o presidente eleito da FASISC, Sérgio Alves, o vice-presidente da Regional da FASISC, Henrique Basso, a gerente regional do SEBRAE Meio Oeste, Sueli Bernardi, e ainda de representantes das associações comerciais e industriais da região Meio Oeste de Santa Catarina. Os desafios são grandes, são enormes, mas eu me sinto extremamente motivado e tenho uma equipe de diretores extremamente comprometida. Nós queremos fazer uma gestão muito participativa, colhendo informações, ideias e dando o trabalho uma atenção muito especial a todos os associados, uma atenção especial principalmente ao pequeno associado, ao médio, ao grande, ao grande se resolve, mas o pequeno nós temos que dar uma atenção muito especial. Eu sempre tenho dito que o meu maior sonho, o meu maior desejo e um grande desafio que eu tenho é fazer com que os associados, as associações vejam a FASISC como um grande porto seguro para todos os seus trabalhos. Na oportunidade, foram apresentados os resultados da reunião dos presidentes, elencando as principais demandas que devem ser trabalhadas no ano de 2021. Nós convidamos o nosso presidente eleito, o presidente Sérgio, e ele prontamente nos atendeu e participou da nossa plenária hoje aqui em Joaçaba, onde tivemos oportunidade de fazer um bate-papo informal e depois a própria reunião formal. Com isso, nós nos aproximamos mais ainda e, claro, ajustando os objetivos para o ano de 2021 até a gestão final de 2023. Nós vamos aproximar mais os sócios junto às associações e as associações também junto à federação. E a federação tem o compromisso de também se aproximar mais ainda das associações nos municípios, onde hoje nós temos aí, são quase 35 mil associados no Estado e que certamente temos um trabalho grande pela frente e podem ter certeza. com o presidente Sérgio e com a VP, onde eu fui escolhido aqui, certamente nós vamos fazer, não vamos medir esforços para que todos se sintam importantes e mais do que isso com retorno aos associados das nossas entidades. Durante a reunião plenária, foram repassadas informações sobre as soluções empresariais da FASISC e, de maneira especial, sobre o programa Empreender e a atuação do SEBRAE em Santa Catarina. Então foi um momento bastante importante, a gente tem uma parceria muito grande com a FASISC em nível de Estado, vindo para os municípios e regiões com as entidades empresariais, especialmente a CIOC, a gente tem uma parceria de longa data, todos os eventos, feira gera, capacitações e outras soluções também, estamos sempre juntos e a gente acredita que a gente levará as soluções e vamos contribuir para a comunidade empresarial se nós estivermos unidos estadualmente com as federações e também localmente com as entidades empresariais. Então foi uma noite muito proveitosa e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estarmos presentes nessa plenária da FASISC, que inclusive foi possível contatar com outros também presidentes de toda a minha regional aqui. Em outro momento muito especial, o presidente eleito da FASISC, Sérgio Alves, falou de sua trajetória pessoal e profissional e entregou uma placa homenageando a CIOC pelos seus 80 anos de existência. Um dia muito especial, hoje dia 19 de novembro, a gente está recebendo toda a região meio-oeste especial, presidente eleito e estará no mandato 21 a 23 da FASISC, celebrando aqui os 80 anos da nossa associação empresarial, a CIOC, um momento que mostra o quão importantes são as empresas e o associativismo aqui para a nossa região. A CIOC sente-se muito orgulhosa desse dia tão especial, onde nós reunimos as presidências de toda a região meio-oeste para celebrar a nossa reunião plenária. E com alegria tivemos aqui a presença do nosso presidente da federação, Sérgio Alves, que trouxe para nós a mensagem da sua gestão que iniciará a partir de 2021. Então, dentro desse ano celebrativo dos 80 anos da CIOC, com certeza foi um momento muito especial, onde nós conseguimos ouvir as oportunidades em comum das associações e definir as estratégias para que juntos possamos fortalecer cada vez mais as nossas associações empresariais. O próprio slogan da CIOC, celebrativa aos 80 anos, diz assim, unidos no presente promovemos o futuro. Então, é essa união, é essa força que vai fazer com que a CIOC se desenvolva e com que toda a região meio-oeste possa se fortalecer. Então, nós enquanto entidade e com as nossas estratégias, cada uma com as suas, mas unificadas em prol do objetivo de fortalecer cada vez mais você, empresário, que faz parte desse movimento associativista. Legenda Adriana Zanotto